No ar, dica do CD. Dica do CD que também tem o apoio da SM Entretenimento. A dica do programa de hoje é do Joyce Atriani, um guitarrista muito bom, que lançou esse álbum aqui. Não tem nome esse álbum, não sei o que deu nele. É um álbum de 95. E ele é diferente de todos os outros álbuns dele, porque ele sempre mantinha um estilo mais rock, assim. E nesse álbum ele tá totalmente voltado pro blues. Ele até diz numa entrevista que ele se inspirou no som de Jimi Hendrix pra fazer esse álbum. Bom, num som de muito papo, então a música que a gente vai conferir é Down Down Down. Que é uma música que ele disse que fazia anos que ele tentava compor alguma coisa igual aquela música. Só que ele nunca conseguia, porque não tinha como, era muito difícil. E um dia ele sentou com uma fitinha, assim, pegou a guitarra e começou a gravar. E no outro dia que ele não foi escutar, ele viu que ele conseguiu compor a música que ele sempre quis. Daí ele ficou apavorado e tal, e botou nesse álbum aqui. Que é a música que a gente vai conferir agora do Joyce Atriani. Que é a música que a gente vai conferir agora do Joyce Atriani. Que é a música que a gente vai conferir agora do té, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí